Mariana, eu vim te agradecer. Me agradecer? Por quê? Por você ter deixado eu servir a mesa daquele gatinho que apareceu lá no sushi bar. Ah, já sei. Aquele novo gatinho que apareceu aqui na malhação, né? Mas eu também tenho que te agradecer por você ter servido a mesa do Romão pra mim, né? Ah, que isso. Tudo bem. Vocês brigaram, é? É. Mais ou menos. Ah, foi um lance aí. E eu posso te dar um help? Acho que não. Mas, de qualquer forma, obrigada. E você, como é que você tá com esse seu novo gato? Sei lá. É meio estranho. Ah, é? Por quê? Ah, umas coisas aí. Acho que a gente acabou entrando... A gente acabou embarcando numa mesma canoa, né? Me furada. Mariana, eu queria te pedir desculpas por não ter acreditado em você naquela história lá que o Raul arrumou. Ah, Lu. Esquece, vai. Bad Boy... Bad Boy conseguia enrolar todo mundo. Com as armações dele, ele acabava fazendo as pessoas... Jogava as pessoas umas contra as outras mesmo. Eu fui uma idiota em acreditar nas armações que ele fazia. Acabei brigando com um monte de gente legal. Eu senti muito essa falta. E eu? Fiquei tão sozinha. Mas ainda dá tempo de recuperá-lo. Se você quiser, eu... A gente tem tanta coisa pra conversar, né? Eu tenho que te contar todo o meu lance com o Romão. E eu tenho que te contar as coisas que estão acontecendo com o Gabriel. Amiga de novo? Mas com uma condição. Que você deixe todas as mesas mais cheias pra mim, que eu vou querer umas gorjetas. Ah, não. Se você pega as melhores mesas, Lu. Então tá. Peraí. Vamos pensar. Já sei. Tive uma ideia. A gente junta as nossas gorjetas. Aí no final do dia, a gente divide irmãmente. Tá ótimo. Fechado. Falei, mãe. Olha aqui. Um riquinho especial pro mais novo jornalista do pedaço. Olha aqui. Tá bom, né? Obrigado. Eu tô morrendo de fome, só que eu não posso parar nem pra sentir o cheiro desse... Hum, desse sanduichinho delicioso, ai. Ah, é, Ériclis. E você acha que vai conseguir? Não, eu tenho certeza que sim, sabe? Eu vou virar essa noite trabalhando, vou terminar esse artigo e amanhã bem cedo eu levo pra redação. É, Ériclis. Esse é o livro que você tá consultando? Hein? É esse aqui o livro que você tá consultando? É, 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 me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui, que eu tô consultando ele. Esse aqui sim, sabe? Sem esse livro aqui, essa matéria não existiria. Ah.